E a Justiça em São Paulo marcou para o próximo dia 10, sexta-feira, uma avaliação clínica em Roger Abdelmacy, condenado a mais de 100 anos por estupro e atentado violento ao pudor contra pacientes. A repórter Carolina Chaves, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, o ex-médico será atendido por um cardiologista forense no presídio de Tremembé, onde cumpre pena desde 2014. A defesa de Abdelmacy diz que o estado de saúde dele é crítico e tenta convencer a Justiça de que ele deve ser tratado em casa. Em dezembro do ano passado, Abdelmacy foi internado por suspeita de entupimento das coronárias. E para comprovar o real estado de saúde dele, o Ministério Público solicitou esse exame e o resultado deve sair em 30 dias. Erika. Obrigada, Carolina.